Juliette, campeã do BBB21, se tornou uma das ex-BBBs mais influentes da rede social de toda a história do reality. E ela conseguiu chamar a atenção da irmã de Kim Kardashian, a Khloe. A socialite norte-americana curtiu as últimas cinco fotos da Juliette no Instagram. Khloe, porém, não é uma das seguidoras de Juliette. Porém, Khloe, até o momento, foi a única irmã do clã Kardashian e Jennie a aparecer nas redes de Juliette. As outras irmãs de Kim Kardashian ainda não registraram interações com a página de Juliette. Juliette, que está hospedada na casa de Anitta, chegou a publicar um vídeo em que brincava com as comparações que fazem da cantora carioca. E Kim Kardashian, referiu-se a si mesma como Kylie Jenne, irmã mais nova da estrela do reality show. Deixe aqui abaixo nos comentários se vocês acham Juliette parecida com as irmãs Kardashian. Se você gostou do vídeo, já vai deixando aquele super like aqui para o canal. E se inscreva se você não é um inscrito, que a gente solta vídeo a toda hora, a todo momento aqui para vocês. Então corre e se inscreva para não perder nenhum vídeo. Eu tenho meu June Ipsy Glam Bag e a brands in here are incrível. Vocês vão gostar de gostar de gostar de gostar de gostar. First up, we have actual skincare gold. This 111 Skin Radiance.